E no Insights e Soluções desta sexta-feira, conheceremos as startups e empresas que fazem parte da Sudotec, incubadora tecnológica de dois vizinhos. E ainda teremos a participação do superintendente da Secretaria de Inovação, Modernização e Transformação do Estado do Paraná, Gilles Balbinotti, que destacará o trabalho e as conexões feitas no Estado por parte da Secretaria. Até sexta, Conectados! Espero vocês!